Meus queridos, ajustes devem ser feitos no documento envolvendo a negociação com o Christian, Bahia e Atlético Paranaense. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje aqui no canal. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal SBTV. Para você ficar muito bem informado e atualizado com as últimas e principais novidades referentes ao Tricolo de Aço, o nosso Clube do Coração, o Esporte Clube Bahia. E antes de começar o vídeo, peço aqui o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 26 mil inscritos e seria uma honra ter você como novo integrante dessa família. Te convido a inscrever-se no canal, ativar todas as notificações, deixar o seu like e, é claro, aquele comentário sobre todos os assuntos que nós iremos abordar nesse vídeo de hoje. Falar sobre o mercado da bola, sobre algumas curiosidades, alguns números interessantes e sobre a negociação do Bahia com o Christian, tá certo? Então, conto com você, te convido a fazer parte da comunidade, seria muito legal ter você como novo integrante dessa família, beleza? Vamos lá trazer aqui à tela a informação do pessoal do Esporte Clube Bahia Números, vai ser Bahia Números sempre trazendo números históricos interessantíssimos aqui no Twitter. E é o seguinte, como o Bahia vai mandar dois jogos do Campeonato Baiano, os dois primeiros jogos do Baianão no estádio Metropolitano de Pituassu, o Bahia tem essa preferência agora, né, de ter algumas situações envolvendo essas curiosidades. Então, tem tempo que a gente não volta ao estádio, tem tempo que o Bahia não joga por lá. E é como traz aqui o pessoal, né, o Bahia não joga em Pituassu desde o dia 4 de setembro de 2021, quando venceu o Fortaleza por 4x2 com 4 gols de Roda Lega. Com público, a última partida no local foi em 2 de fevereiro de 2020, 1x1 contra o Jacuipense. Ao todo foram 263 partidas em Pituassu, com 139 triunfos do esquadrão, tá? Um aproveitamento aí de 61,2% do Bahia mandando seus jogos lá no estádio de Pituassu, tá? Bem legal mesmo essas estatísticas. Deixa eu até regular aqui a tela pra vocês poderem ver um pouco melhor, né? É isso, né? O pessoal do Esporte Bahia Números sempre trazendo informação daquele jeitão, tá certo? Bom, outra informação importante pra você é envolvendo o Christian. O Christian, ele deveria chegar em Salvador no dia de hoje, ele ia aguardar em Salvador no dia de hoje, pela negociação envolvendo o Atlético Paranaense e o Tricolor de Aço. Mas, eu ainda tenho que apurar uma situação com vocês, pra poder trazer essa atualização com relação ao atleta, porque provavelmente ele deve treinar, mas não sei se essa situação que a Monique Vila trouxe de informação pode acabar, né, sendo um impeditivo para que o atleta não treine ou não se apresente. A Monique Vila, jornalista lá do Paraná, trouxe a seguinte informação, né? O Bahia e o Atlético Paranaense já estavam com tudo certo, faltando apenas a aprovação do Grupo City, como na véspera de Natal isso aconteceu, né, de festas e tudo mais. Essa aprovação deveria acontecer nessa semana. O documento chegou ao Atlético Paranaense, mas com alguns pontos que não agradaram o Atlético e precisam ser ajustados. Só depois disso, pra negociação ser concretizada de fato, tá certo? Então fica aí o registro pra vocês ficarem cientes dessa situação envolvendo o Christian. E agora vamos ver um pouquinho, né, do que ronda essa negociação do Christian com o Bahia, com o Atlético Paranaense, quais são os detalhes, com o Thiago Marquezine, ele que inclusive participou de live aqui no canal SBTV, no ano passado, na partida contra o próprio Atlético lá na Arena da Baixada, inclusive o Bahia venceu aquele jogo, estreia de Guto Ferreira, e foi uma partida memorável, marcante, infelizmente o Bahia acabou caindo pra servir naquele ano, mas realmente eu lembro bastante daquele dia, daquela partida. Vamos ver o que ele tem pra falar sobre isso, sobre o atleta, características e outros detalhes envolvendo o negócio. E tem a situação do Christian, né, que é um jogador que já foi sondado por Deus e todo mundo. Vasco já sondou o Christian, Fluminense já sondou o Christian, Cruzeiro já sondou o Christian, São Paulo sondou o Christian, sabe? Vários e vários e vários clubes buscaram essa negociação, porque o Christian é um jogador muito interessante. A realidade é, hoje o Christian não é titular do Atlético, não é titular do Atlético, o Christian é um bom reserva. Mas o Christian é um jogador interessante, o Christian é um jogador que, assim, ele soma, quando ele entra ele soma. É um jogador de características que são muito atuais no jogo de hoje. Acho que todo mundo quer ter um volante como o Christian, dinâmico, bom na distribuição de jogo, um cara com boa infiltração, chega bem à frente. Qual é o pensamento do Atlético? Vou vender pro Fluminense? Ou vou emprestar ao Fluminense? O Fluminense é um time de libertadores, é um time que disputa a partir de cima do campeonato, tá montando um bom elenco? Não. A situação do Vasco é muito complicada. Eu acho que qualquer negociação envolvendo o Vasco não é uma negociação simples. O Cruzeiro também era um clube que queria mais um empréstimo do Christian do que qualquer coisa. E chega o Bahia. Qual é a situação que o Bahia oferece ao Atlético? Ó, o Atlético. Eu tô montando um time jovem, eu tô montando um time bom, eu tô montando um time que vai brigar lá em cima no campeonato brasileiro, beleza? Esse time, ele vai ter ali uma base muito forte em um jogo que combina com o Christian. Então, a tendência é o Christian se destacar nesse time. A tendência é o Christian se adaptar bem nesse time. Por exemplo, a dupla de volantes, Nicolas e a Cefedo, vindo do New York City e o Christian, é uma dupla de volantes jovem, é uma dupla de volantes muito atual de um jogo mais propositivo. Esse cara, ele vai ter destaque aqui. Eu te pago tanto por uma porcentagem do Christian, esse jogador, ele pode se valorizar, pode ser negociado, e a partir do momento que ele é negociado, ou que o Grupo City e o Bahia tenham interesse em comprar a totalidade do Christian, você vai ganhar mais uma grana. Ou seja, o Atlético ganha agora, o Atlético mantém uma porcentagem do Christian pra ganhar os futuros, e o Christian vai estar em evidência, sendo uma peça importante de um time que deve entrar em evidência no futebol brasileiro. A negociação é ruim? Agora vem o lado opinativo do vídeo. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho foda a iniciativa do Atlético buscar a manutenção da base. Eu tô fazendo vídeos diários, parabenizando, eu tô fazendo vídeos diários, tentando mostrar pontos como o Atlético sempre sonhou com isso, como o Atlético ainda sonha com isso. O Atlético precisa vender, eu sei disso. O Atlético é um clube que tem dificuldade de receita, eu sei disso. Mas o Christian é um jogador que... Eu nem vou falar pelo valor, porque eu acho que esse valor ele pode subir substancialmente com a próxima negociação. Mas eu vou falar de um jogador que eu acho que vai fazer falta. O Atlético não tem um jogador da característica do Christian, com essa dinâmica, com essa chegada à frente, com um jogador que melhorou defensivamente. É um jogador que eu acho que vai fazer muita falta. Um jogador que já mostrou sua importância nas últimas temporadas. É reserva, mas um jogador que já mostrou muito sua importância nas últimas temporadas. Ah, mas ele não vinha sendo utilizado pelo Filipão. Na chegada do Filipão, ele foi muito importante. Então, assim, óbvio que o Atlético tem estudos que mostram quem é útil. Óbvio que o Atlético tem estudos mostrando quem não é útil. Só que, da maneira que eu enxergo o jogo, e óbvio que eu comento a partir disso, eu acho que a manutenção do Christian, ainda mais para o meio campo, que existe uma tendência forte de jogar com três volantes, a manutenção do Christian faria muito bem ao Atlético. Bom, pessoal, vocês conferiram aí as palavras do Thiago Marquezine e a informação da Monique Vilela com relação à documentação envolvendo o Atlético Paranaense e o Christian, características, negociação. E agora, para encerrar o vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre o Denis Júnior, que agora veste a camisa do Vila Nova, que confirma a contratação do goleiro Denis Júnior, ex-Bahia. Publicação aqui do pessoal do Esporte Clube Bahia City nas redes sociais. Tá certo? Bom, é isso. Esse foi o conteúdo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço para vocês. Uma boa semana. Tem novidade chegando por aí. Anúncios, contratações, entrevistas coletivas, coberturas importantes nesse momento de final de ano, de temporada. E agora, reformulação e começo de uma nova era aqui no Bahia com o City Football Group. Um abraço para vocês mais uma vez e tchau, tchau.